Olá gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor e eu sou a Bruna. Ela também tem um canal no YouTube, vou deixar na descrição. Hoje vai ser um vlog andando aqui por Santa Mônica. Ela mora aqui em Santa Mônica há quatro meses, né? Quatro meses. Então ela sabe alguns lugares legais para a gente poder conhecer e passear. Tem três coisas que você não pode deixar de fazer aqui em Santa Mônica. É visitar o Pia, visitar a Promenade, que é um calçadão que tem todas as principais ruas da cidade e tudo mais. E aí se você tiver tempo e carteira, você pode pegar o Bird e passear, conhecer as ruasinhas. E aí tem muita lojinha, tem muitas coisinhas, tipo, bem Califórnia mesmo, é demais. E aí a gente tá andando aqui. Tem uma coisa aqui em Los Angeles que tá super hype, tá todo mundo usando, que é um aplicativo chamado Hype, ou Bird. São esses patinetes motorizados, que você pode pegar pelo aplicativo, é como se fosse um Bike Rio ou um Bike São Paulo, só que ao invés de ser Bike que você aluga, são patinetes motorizados. É um dólar por 15 minutos. E o legal é que, tipo assim, depois que acabar os 15 minutos, você pode largar em qualquer lugar. Tem patinete jogado lá, tem patinete jogado lá, você deixa exatamente onde você quiser. E aí a Bruna falou que você precisa ter uma carteira de motorista para você poder se cadastrar no aplicativo, porque como ele é motorizado, você tem que guardar na rua, ou numa ciclofaixa. E como é que funciona? Você usou o QR Code dele? Vê onde ele tá no mapa, aí você pega ele, ele é seu. Entendi. Então se eu quiser pegar esse, eu, tipo, aponto aqui, QR Code e pego esse. Aham. Legal. E como é que funciona? Tipo... Bom, vamos pra lá que eu acho que é menos movimentado. E é um dólar por 15 minutos, né? Tem como já comprar, tipo, uma hora direto, ou você tem que ficar comprando de 15 em 15? Não, você... é seu por o tempo que você quiser. Ah tá, entendi. Saquei, saquei, você devolve a hora que você quiser. Ah, que láce, mano. Tem algum botão que você aperta e ele anda? Tem a cenera aqui e vem o freio. Ah, meu Deus, eu quero receber o cacetado. Alô, Faustão! Cadê esse negócio? Cadê no Brasil? Ó, coloca os dois pecinhos assim, um do ladinho do outro. É muito fácil de andar, não é? Muito. É muito gostoso. E o que que é esse? Um, dois, bluetooth... É a velocidade que você tá andando. Ah, tá. Porque tem limite. Como é que eu consigo pegar um lime pra você? Tá bom. Agora que você já sabe andar. Lime é um outro aplicativo, tipo Bird, faz a mesma coisa. Pode ir. Esse lugar nunca decepciona. Tá aberto das 10 da manhã às 11 da noite e é rei hou, só que o arroz é quentinho. Por isso eu apelidei de hou quentinho. É comida japonesa ou chinesa? Japonesa. Você preenche qual roux você quer e é uma delícia. Eu experimentei pela primeira vez no Coachella, porque eles tinham um estande lá e eu tô apaixonada. E eu nunca experimentei, então hoje vai ser o dia. Pega esse daqui, ó. São 3 por 11 dólares. Ah, eu não tô com tanta fome ainda. Vou jantar depois. Passa o marcar um, tipo, um checkzinho? Uhum. Obrigada. Agora que você mora em Los Angeles e Santa Monica, na verdade, quantas vezes você já foi no pier? No pier de Santa Monica? É. Eu vou andando com a Berry State, não até o final do pier, mas eu vou até aquela parte do pier. Você já foi nos brinquedos? Já. Qual é o seu favorito? Ah, os brinquedos comparando com uma parte comercial. É, não, sim. Mas eu fui na montanha-russa do meu irmão, fui na roda gigante do Pedro. É legal, porque é meio que no mar, assim. É, então, eu já fui em todos. Eu acho que o mais legal é a montanha-russa. Ela vem devagar. Eu gosto, pelo menos, porque me lembra o filme da Hannah Montana. Ela vai a montanha-russa no filme, faz tempo que eu assisti ela. Eu acho. Ela vai sim, vai. Esse aqui é o de São Mão. É muito bom. É bem crocante. Eu amei. Nossa, esse shoyu parece sangue de carne. Gente, é muito bom. Estamos na Promenade. É Promenade ou Promenade? Promenade, eu acho. Promenade é tipo o brasileiro falando. E aqui, como a Bruna tinha dito antes, é uma rua com várias lojinhas. É um centrinho de compras, assim, sabe? Tem a loja da Apple aqui também, que geralmente as pessoas fazem fila quando tem lançamento. É muito divertido. Tem a TNM, o Uber, todas essas lojas que eu gosto, que eu costumo comprar, tem num lugar só. Eu amo isso, que é uma vibe interior. Que é tudo num centrinho só, sabe? Aqui, a Uber. Apple. Eu adoro a estética das lojas da Apple. E aqui, tcharam, o iPhone X. Eu tenho esse, versão branca. Gosto bastante da câmera, porque ele tem aquela câmera que desfoca também. O 7 também tem, só que essa daqui é bem melhor. Os iPods meio que morreram, né? Porque, tipo assim, eles não lançam nada novo faz tempo. Essa aqui é a caixa de som da Apple, que você conversa com ela. É tipo a Alexia do Google. Hey Siri, play Katy Perry. Ok, here's some Katy Perry. Pick just for you. Daí você fala Hey Siri e pergunta qualquer coisa. I used to play my tongue and pass my pass. Hey Siri, play Vai Malandra by Anitta. Tô brincando com o bumbum. Mostrando cultura pra esse povo, entendeu? Essa música é boa demais, dá vontade de dançar, né? é muito boa. Vamos ver o que mais tem de legal aqui. Aqui na Promenade tem uma loja de doces e olha só esse teto que legal, é cheio de balinhas. Meu Deus, que pelúcia gigante. E aí tem vários sorvetes, toppings, mais sorvetes. A Bruna nos trouxe até a... como é que fala? A Botiquini. A Botiquini. Parece que é uma... a Botiquini. E ela falou que é tipo uma rua chique, assim, Oscar Freire. O que é chique? É estar no hype, assim, tipo, barzinho, tem lojinhas e tudo mais. Tem as lojas conceito, tipo, pensa na Oscar Freire que tem a loja da Melissa, loja da Adidas, daqui é a mesma coisa. Entendi. E tem restaurantes também que são muito legais, bordelados. É, que os famosos frequentam, tem uns que, tipo, você tem que reservar muito tempo antes. Qual é a sua loja preferida aqui? Daqui? Então, uma vez que eu mais gosto aqui, duas coisas, na verdade. Eu adoro café, né? Aí tem uma... Tem um café? Desculpa, buguei. Tem um café que se chama Boom Bottle, que é o melhor café da Califórnia, na minha opinião. Só que no final de semana tem uma feirinha que abre numa dessas travessas dessa rua, que tem as coisas mais bonitinhas do mundo, assim, pensa numa urban, só que... É que a urban, às vezes, você vai uma vez na outra, você não quer tanta coisa diferente. É, então... Aqui nessa feirinha tem muita coisa diferente que eu nunca vi nenhuma outra loja, então eu amei. Só que é só o final de semana. E aí, olha aqui a asa. Ai, eu já vi essa asa no Instagram, socorro, mentira. Trouxe um anjinho. Olha só. Eu já tinha visto essa asa no Instagram, gente. Eu nem fazia ideia de que era em Los Angeles, amei. É, não é linda? Eu tirei foto aqui. Ah, foi a sua foto que eu vi. E aqui tem algumas paredes muito legais pra você tirar foto, como por exemplo aquela asa, ou esses corações, aqui onde a menininha tá tirando foto, ou tem aquela ali, toda grafitada. Agora a gente vai comer poke. Poke é uma comida havaiana, é uma mistura de frango, não é frango, tem frango também? Frango. É peixe, né? Peixe, arroz. E você pode poke se quiser. Tem nozes também, não tem? Enfim, uma mistura de várias coisas. E aí a gente vai comer aqui no creation... Não, não, não. Não? É ali ó. Swift Fin. Erramos. Swift o quê? Eu errei não. Swift Fin. Swift Fin. Ok. Mas é o mesmo que tem perto de casa, é muito bom. Pedi com a recomendação da Bruna. Chegou, eu pedi de atum com manga. Que nojo! Por que você colocou com manga? Eu não pensei, eu só escolhi. Atum com manga. E alho... Como é que chama? Garlic. Crispy garlic. Alho crocante. Alho crocante. E mais alguma coisa que eu esqueci. Ai gente, eu me arrependi agora, e agora? Não, não. Deve tá bom, deve tá bom. Combinou até. Eu gostei. Me dizem que eu não tenho paladar. Talvez. Isso aqui é a minha Disney. Você gosta muito da Disney? A gente tá no Whole Foods, que é um supermercado, onde a maioria das coisas é meio tipo saudável, assim. Ela veio comprar a sopa dos cachorros. Quer dizer, para a cachorra. A Bruna tava me contando aqui, que no Whole Foods, tanto os produtinhos tipo de beleza ou qualquer coisa, não é verdade? É tudo numa pegada mais natureba, então eles fazem uma curadoria dos produtos, que eles vendem para ser uma coisa mais, sei lá, inteligente, tanto para o ambiente como para as pessoas. Eu tava falando com a minha médica, sei lá, me fez sobre cosmética, imatologista, vai. Cosmética. Pô, olha, compra o Whole Foods, porque a curadoria deles é tão boa, que você confia, você tá vendendo lá, é bom. Ó, a Bruna comprou esses... Nossa, eu mostro essa pia suja não, hein. Não, tá só no negócio. A Bruna comprou esses negocinhos aqui, que chamam o que é sorvete, né? Ou branca de baunilha? É. Tá, vou pegar esse. É um sorvete, eu não sei, é diferente. É sorvete com uma massa de arroz em volta. Ah, tá. Parece coisa de japonês. É. Você não vai gostar que nem eu no começo. Cara, o recheio é gostoso. É meio farofensa. O negócio de arroz é meio, tipo, estranho. Mas não é ruim, mas também não é tão bom. Com o tempo fica melhor, eu juro. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse mini vlog. E eu tô indo embora agora, infelizmente. Hum... É isso. Não sei mais o que falar. Você vai pra Orlando. Esse voo é boa noite, né? Porque você dorme daqui ontem. É, então. Não, mas eu vou chegar lá amanhã às 6 da manhã. Então a gente já chega, tipo, a todo vapor. E aproveita o dia inteiro. Então é isso, gente. Adorei que você veio aqui. Também. Adorei a gente conhecer a sua casa. É... Um beijo. Se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou. E passa no canal dela também. Tchau. Tchau.